Bem, chegou a hora de outro ídolo do Santos aparecer aqui no Tribuna Esporte. Paulo Henrique Ganso foi o homenageado da 4ª Copa Jabaquara. A criançada fez a festa, olha só. Olha só a galera que apareceu para ver Paulo Henrique Ganso. Quando ele chegou, hora da tietagem. Enquanto esteve no ginásio do Jabaquara, Ganso buscou atender a todos. O meia do Santos foi homenageado. Para mim é um orgulho, uma honra ser homenageado dessa maneira. Fico muito feliz e vejo que a criançada tem que se divertir, brincar, jogar futebol. Afastado dos gramados por causa de uma lesão na coxa esquerda, Ganso espera voltar aos treinos em pouco tempo. Eu imagino que ele aqui com mais de duas semanas, eu creio que já está voltando a treinar com bola ou até jogar mesmo. Volta aos treinos e ao lado de Neymar, que decidiu ficar no Santos até o centenário do clube. E assim como atacante, ele também quer fazer parte dessa história. Também, o Ganso quer ficar aí, está se preparando para isso, se motivando a cada dia mais para entrar de vez na história do Santos. Além da presença de Paulo Henrique Ganso, a 4ª edição da Copa Jabaquara contou com a apresentação do pessoal do BMX. Ao todo, 90 equipes vão participar da Copa em várias categorias, começando na sub-6 e terminando na sub-15. É uma maneira de incentivar o trabalho dos professores, com as escolinhas, o nível técnico é de escolinha mesmo. E cada ano a gente faz uma renovação. O evento também arrecadou alimentos não perecíveis. Esse ano renovamos com a presença do Paulo Henrique Ganso, que está sendo homenageado, fizemos a arrecadação de mantimentos, 1.200 quilos de alimentos que foi arrecadado. E tenho só a agradecer a ele também, porque sem ele eu acho que a casa não seria tão cheia assim. Quem foi ao Jabaquara e teve a chance de ficar perto de Paulo Henrique Ganso, saiu satisfeito. Música Música